Não sei nem como é que eu vou começar esse vídeo Oi, oi meninas e meninas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo, galera E hoje eu estarei aqui mostrando pra vocês, galera O meu iPhone 11 Não tô nem acreditando Já tá tendo uma mensagem aqui, né? Esqueci de deixar um silencioso Mas, galera Eu vou começar mostrando pra vocês, né, gente? Vou mostrar os acessórios que veio, né? Que, primeiro, ó, peraí Acessórios entre aspas, né, galera? Eu vou mostrar pra vocês a caixa, né? A caixa normal, igual de todos os iPhones, né? Veio essas paradas aqui, ó Tem um monte de treco aqui dentro Vou mostrar pra vocês, galera Ai, meu Deus, a chavinha caiu Olha, galera, veio a chavinha Peraí Olha, veio a chavinha Tudo certinho Que pra quem não sabe, daqui a pouco eu vou explicar pra que serve essa chavinha Tem gente que não sabe, né, galera? Veio esses adesivos Olha só, galera, é muito lindo Pena que eu nunca uso Ai, gente, meu Deus Ai, dentro da caixa veio o carregador E a caixinha do carregador E o fone aqui, né, galera? Vou mostrar pra vocês O carregador é esse, ó, galera Normal, olha Ele é normal A caixinha também é normal Tá vendo? Minha mão tá brilhando que eu tava passando maquiagem Só pra gravar esse vídeo, gente Ai, meu carregador Tá branquinho, branquinho, gente Meu Deus Ah, agora o fone Né? Que agora o fone é diferente, né? É igual do... Do 7 Plus pra cima 7 Plus? Acho que é Olha Que é... Esse bagulho aqui Esqueci como é que é o nome Mas é o mesmo que o do carregador Do carregador E o do fone É a mesma coisa Porque... Pra quem não sabe, né? Agora só tem Um bagulho aqui Pra poder encaixar Fone e carregador Entendeu? Não tem mais aquele Do lado assim Aí, galera O fone é normal, olha Normal Igual todos os fones da Apple O que muda é isso aqui E agora, galera Eu vou mostrar pra vocês O... O querido aqui, né, gente? Olha Que coisa linda Tá tudo Marcado com a minha mão Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Deixa eu limpar ele Ó, galera Ele é o iPhone 11, né? Como eu já falei, olha Tem duas câmeras, ó Aqui, ó Que é uma retrato E uma tira foto normal, né? Porque É isso, né, gente? Aí, ó Ele é assim, ó, galera Uma coisa que eu notei É que parece que a maçã Tá mais pra baixo, né? Que a maçã do iPhone 11 mudou Sei lá É mais aqui embaixo Mas é um detalhe bonito Diferente, né, gente? Tão vendo a gambiarra aí, né? Meu tripé Olha minha cara ali, cara Aí, gente, olha Ele é assim, ó Como eu já mostrei pra vocês Ó, não quer focar Foca, por favor Não quer focar, gente Mas ele é assim, ó Sai só um desse lado E desse daqui Ó Entrada do cabo Do fone E do carregador Aí aqui do lado, ó, galera Tem o que deixa no silencioso, né? Que agora tá no silencioso E aqui Aqui não tá no silencioso, ó Quando tá no silencioso Fica esse negocinho vermelho Aí aqui tem um botão de aumentar E de diminuir, né? Porque vocês sabem Que não pode faltar, né? É claro, né? Aqui, ó Como eu tava falando pra vocês Essa chavinha aqui, olha Quando você encaixar a chavinha Aqui dentro desse buraquinho aqui Sai o negócio do chip Que fica aqui dentro Só não vou tirar Porque senão depois, né? Já sabe Aí aqui tem o botão de ligar E de desligar, né, galera? Uma coisa que mudou Que agora pra você Desligar ele Tá ligado? Você tem que apertar aqui E aqui, ó Aqui no botão de desligar E no botão de mais Entendeu? Falta minha doidão aqui Aí É diferente, né, gente? Aqui, olha Aí você aperta e aparece, olha Calma aí, deixa eu focar Aparece Deslize para desligar SOS de emergência E cancelar aqui, ó Entendeu? Gente É uma coisa Ai, gente Eu tô apaixonada nesse iPhone Ai, gente Meu Deus Ele tem 64 GB, galera Vou mostrar pra eles Pra vocês, né As funções aqui Eu vou deixar Vou ver se eu deixo aqui Desse lado Desse lado aqui A gravação de tela, né Que eu vou mostrar pra vocês Aqui, galera A câmera É normal, olha É muito Normal não, né Porque ela é muito boa Eu só tô apaixonada Nessa câmera, gente Aqui, a frontal Eu não tô muito linda Ignorem Né, galera Mas é Gente, eu tô apaixonada Olha só Aqui Ela tá perto de mim Agora eu faço isso Vai Tipo como se eu fosse pra trás, né É maneirinha, gente Essa função Aí aqui nessa Tipo setinha Você pode ligar o flash, né Que vai tá uns negócios Aqui embaixo, ó Aqui embaixo Flash Você pode Desativar O efeito de live Tá ligado Que você vai tirar a foto Aí vai tá assim Aí quando você fizer assim Também vai tá aqui Que você vai Vocês sabem como é que é, né, galera Pessoas que tem iPhone É Também quem não tem Também sabe, né, gente É Aí que tem o timer, né, galera Que tem de 3 segundos e de 10 Aqui são os filtros Que acho que não mudou, né Não mudou nenhum filtro São todas as mesmas coisas É Aí agora tem o Nossa, meu cabelo ficou bagunçado Tem o retrato, né Que tem na frontal Ó Tem o luz de estúdio Tem o luz de contorno Luz de palco Que fica tudo preto atrás E luz de palco Que deixa preto e branco Você também, tá ligado Deixa preto e branco E a luz brilhante Mono, né, galera Que deixa tudo branco no fundo Parece até de estúdio Entendeu, gente? Quando você vai tirar uma foto no estúdio E aquele bagulho branco atrás Então é assim mesmo, galera Tem o panorama, né Que todo iPhone tem Que você começa a coisar E vai, 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 vai É assim, né, galera Eu nem gosto muito de usar isso Aí tem o vídeo, né Que é normal, olha Galera, aqui é a câmera No vídeo normal, ó Do iPhone 11 Deixa eu dar uma limpadinha aqui Só pra poder ver se eu tinha De errado, ó A câmera aí de vídeo normal Do iPhone 11 Frontal O câmera lenta Que agora também tem Na frontal, galera Que é super incrível, gente É muito maneiro É, daqui a pouco Eu vou gravar um vídeo Em câmera lenta E vou mostrar aí pra vocês, tá Tem o time Sei lá É um bagulho que você grava Vai super rápido Né Ainda nem que É um bagulho estranho Mas é maneiro, galera Aí É Como eu já falei Ele tem 64 GB Dá pra gravar Bastante vídeos É A memória em si Não acaba rápido, galera A saúde do A saúde da bateria Do meu celular, gente Tá 100%, olha 100% Que eu comprei ele Lacrado É Gente, vou marcar aqui Aonde eu comprei Pra vocês poderem ir lá Seguir e já garantir O seu iPhone, galera Que lá é super confiável Tem iPhone de vitrine Também, né Que você pode estar comprando iPhone de vitrine É Esses daqui Agora eles estão trabalhando Com produtos importados Da Apple Todos são da Apple, né, galera Não é falso, tá É Aí eles estão importando Da Apple, galera Tipo iPhone 11 Em todos os lugares Que eu tinha pesquisado Eu quase não tinha O iPhone 11, né Não tinha da cor que eu queria Mas aí eles tinham Aí eu fui lá e comprei, né, galera É Eu tava querendo branco Mas aí não tinha Só tinha esse Eu falei Ah, então vai esse mesmo, galera Eu tava quase uma semana Sem celular Porque eu vendi o meu X Pra poder comprar esse, né, galera Que eu fiquei apaixonada E depois que eu tirei Uma foto nele Aí eu fiquei Ai, gente Eu preciso desse iPhone Aí demorou, demorou, demorou Mas eu consegui comprar, galera Graças a Deus Pra poder trazer A melhoria aqui do canal, né, galera Que a câmera é muito melhor Muito melhor mesmo E agora eu tô gravando No 7 Plus da minha mãe Não desmerecendo a câmera Do 7 Plus Que também é boa Mas A do 11 é o 11, né, galera É Ele não descarrega rápido Como todo mundo fala Blá, 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 blá iPhone 11 descarrega rápido iPhone descarrega rápido Em si, galera Esse celular dura muito Dura mesmo Eu amo a bateria desse celular, gente Eu jogo Eu jogo Três partidas de Free Fire E fica a bateria Boa, galera E dá pra jogar bastante Free Fire, né Pra todos Vocês que gostam de jogar Free Fire Eu recomendo comprar Esse celular, né, galera Porque Eu acho bom Entendeu? Agora que eu tô voltando A jogar Free Fire Que eu tinha parado Por causa do tamanho Da minha unha Que ela tá muito grande, né Olha só isso, galera Já tenho um dedo grande Coloco a unha maior ainda Fico com a mão enorme Mão de gigante Mas, galera Eu vou mostrar pra vocês O meu aplicativo Que eu tenho aqui, né, galera Não Se vocês quiserem um vídeo De eu mostrando meus aplicativos Tudo que tem no meu iPhone Galera Comenta aí embaixo Se o comentário não estiver desativado Ou vai lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui Pra vocês irem e me seguirem, galera Olha, vocês podem ir no me seguir, hein, galera Olha esse carro Essa merda passou Vou deixar o meu arroba no Instagram Aqui embaixo E o arroba do meu Twitter, galera Então só pra eu estar lá E me seguirem, tá bom? E, galera Esse celular Ai, eu tirei de novo Do bagulho aqui É... Galera, esse celular Eu recomendo muito Tá ligado? Vocês vão comprar Como eu já falei É... Galera Ele aguenta muito o aplicativo Olha só Eu tenho Vários aplicativos aqui, ó Deixa eu focar, ó Tem esses jogos aqui Todos, ó, galera Aí a gente aguenta Aguenta mesmo Entendeu? Eu vou mostrar pra vocês O som dele, galera É muito bom E... Uma coisa que eu tenho Pra falar pra vocês, galera Que ele, sim É resistente A água, galera Eu já coloquei ele Embaixo do chuveiro, sim Né? Que... Se meu pai ver Esse vídeo Ele vai me matar Que se meu celular Ficar ruim Ele vai me matar Mas se não ficou até agora Graças a Deus Eu acho que não vai ficar, né? Mas, galera O som desse celular É alto E é muito bom, galera Sai som por aqui, ó Por aqui Por aqui por cima E por aqui Pelas duas coisas Que tem aqui, ó Eu vou colocar uma música aqui Eu não sei que música Eu posso colocar É C3 Tá vendo, galera? É bastante alto, né? Tá bom Senão vão mudar direitos autorais aí Dependendo da música Que eu coloco aqui E olha só Eu quero que vocês vão lá Me seguir no Instagram agora, galera Porque eu falei lá pra vocês E vocês não devem ter ido seguir, né? Então pode ir lá, por favor Me seguir lá no meu Instagram Que, ó Já, já A gente tá com 7K, galera Daqui a pouco a gente tá com 7K, galera E, gente Sério É, galera É só isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês, né? O celular em si Eu já mostrei, né? Pra vocês Eu tava querendo gravar esse vídeo Pra poder mostrar pra vocês, né, gente? E acho que É isso, né? É o que eu tenho pra mostrar pra vocês, galera É Ó, a lanterna, ó Olha só a lanterna do celular, galera É muito legal Tem como aumentar, né? A lanterna Olha só Ó Aqui aumenta 1 2 3 4 Vai ficando mais forte, entendeu? Galera Eu simplesmente tô apaixonada Nesse celular Mas, então, galera Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Se inscreva-se no meu canal E se vocês quiserem um vídeo De eu mostrando O que tem no meu celular É só vocês comentarem aí Bastante Se os comentários não tiver desativado Como eu já falei Ou vocês irem lá no meu Instagram E falarem que querem o vídeo, galera E me cobrar, me cobrar Que eu vou gravar o vídeo Tá bom, galera? Um beijão E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau